Bom pessoal, videozinho rápido, videozinho curto hoje então O pessoal que pediu aí como é que ficou Aquele forração de papelão que eu fiz na Fiorino O pessoal tem perguntado muito como é que ficou Porque eu fiz um vídeo na corrida lá mostrando como é que Eu fiz a forração da Fiorino, essa forração aqui que aparece atrás de mim E o pessoal estava me perguntando como é que ficou E devido ao correrio aqui das entregas Eu não tenho conseguido tempo para filmar Está difícil trazer conteúdo aqui para o canal Sempre que dá um tempinho a gente faz, mas está difícil né Então só para tirar, esclarecer essa dúvida aí O pessoal perguntou como é que ficou, está aqui o resultado Inclusive lá no vídeo do Robson lá do Digital Tech RS No canal do Robson lá O pessoal está perguntando, está questionando né Bah essa forração e tal, essa é a Fiorino do Robson Isso aqui que vocês estão vendo né Mesmo a Fiorino que vocês veem nos vídeos lá É a Fiorino que a gente usa para trabalhar aqui E o resultado é esse aqui ó Não parece, quem vê no vídeo não diz que é um papelão Eu falei para vocês lá, a gente fez com papelão Que é um material que não tem custo E que é leve né E o segredo todo é a pintura Pinta de preto fosco, o resultado é esse aqui ó É um resultado bem legal, bem legal mesmo Então pessoal, para a galera que queria saber como é que é né E também aproveitar o vídeo aqui Agradecer aos inscritos Batemos 5 mil inscritos essa semana aí Para mim é um orgulho né Eu com 300 inscritos tenho vídeo aqui Agradecendo o pessoal no canal A intenção é sempre ajudar os amigos aqui A intenção é sempre compartilhar o pouco que a gente sabe O pouco conhecimento que a gente sabe né E o pessoal tem gostado do nosso conteúdo E gostado dos nossos vídeos aí Então só tenho a agradecer a todos vocês aí Que acompanham nossos vídeos aí O que eu sempre digo no final Obrigado aos novos inscritos Obrigado aos comentários de apoio Se tiver alguma sugestão de vídeo Deixe nos comentários aí Que a gente sempre tenta trazer algum conteúdo aí Para os amigos aí Novamente agradeço a todos E fui galera